Este é o Alisson. Nas fotos, uma criança cheia de vida, apesar de ter nascido com lesão cerebral, porque o parto demorou muito para acontecer e faltou oxigênio no cérebro. O menino frequentava escola, brincava. A situação agravou quando ele precisou ser internado por causa de uma pneumonia. Lá ele ficou 58 dias entubado no CTI. Aí depois do CTI ele saiu com esse problema que é usando a tracostomia, gastro. E de lá para cá a nossa vida é só lutar. Há cinco anos, Alisson ficou praticamente em estado vegetativo. A alimentação passou a ser por sonda ligada diretamente no intestino. Valdirene e o marido estão desempregados. Eles moram numa casa que conseguiram por meio de programas sociais. Mesmo com uma prestação que não chega a R$ 65,00, há quatro meses não conseguem pagar as parcelas, porque precisam comprar os alimentos especiais do Alisson. Ele conseguiu a alimentação dele, custa R$ 5.000,00 mensal. Mas já tem quatro meses que a CESAL, a gente liga lá, a CESAL fala, olha, a semana que vem estamos comprando. Liga a semana que vem. A gente liga na semana que vem, chega na semana que vem e fala, não, ainda não conseguimos. Liga a semana que vem, já tem quatro meses. Para tentar amenizar as dificuldades financeiras exclusivas para alimentos e equipamentos que foram prescritos para manter um mínimo de dignidade para o filho, Valdirene recebeu apoio para fazer uma ação, que é a venda de números que concorrem a prêmios. Por conta de todos esses aparelhos, por conta da distracostomia que tem que ser trocada, tem que ser comprada, às vezes a sonda também, a gente não tem condições. Mas é por isso que a gente está fazendo essa ação entre amigos para poder conseguir arrecadar esse fundo, para poder comprar para ele. Quem tiver assim no coração, que quiser ajudar a gente, que qualquer ajuda vai ser muito bem-vindo.